Vamos começar então. Ah, eu já me apaixonei, tô apaixonada agora. Um beijo. Já DPT, toda hora ontem, Natal. E você? Várias vezes. Não, não, é uma pergunta pra cada. Vai, agora sou eu. Já. Uma vez, uma vez. Fala. Uma vez eu escrevi chato, porque um cara muito chato, eu escrevi chato, né, na agenda. Aí eu encontrei ele, depois de muito tempo, ele falou assim, ô, você tem meu telefone? Ele falou, ah, eu acho que eu tenho, liga aí. Ligou, apareceu chato. Não acredita. Não acredita. Você agora. Ah, já fui, penetra em festa. Demais. Até hoje eu vou. Vai, essa vez. Tá, de novo. Ah, vem. Já, já fez isso comigo, já faz isso. Teve experiência paranormal? Não. Nunca tive, não. Ah, meu Deus, sempre que é mesmo. Já. Não. Legal, legal. Ih, já. Ixi. Levei um bolo demais. Também já pra caralho. Vai. Já. Já. Eu sou especialista nisso. E você é fingido. Não, 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 não. Que coisa horrível. Não, filha. Que coisa horrível. Vai. Já. Já. Agora criança, no meio de apanhar. O dia... Ah, isso aí, eu não sei, não. Deve ter sido. E você? Eu já. Levei um bolo, já foi. Não, não, não. Sim. Chorei até dormir. Sim, chorei até dormir. É isso que eu fiz. Levei desse. Para de ficar batendo a mão na tela. Na hora que parar, tem que responder. Finge bêbado, papo. Brochei, não. Ah! Vai. Não, 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 gente. Está piorando. Tira isso. Pelo amor de Deus. Vamos começar, então. Ah, eu já me apaixonei. Estou apaixonada agora. Mente, meu amor. Um beijo. Já dei PT. Toda hora ontem, no Natal. E você? Várias vezes. Não, não. É uma pergunta para cada. Não, não, não. Gente, está piorando. Tira isso. Pelo amor de Deus.